Malta, não se esqueçam de ir ao Itenshop do Fortnite e ir em baixo à direita onde diz suporta creators escrever o meu nick. Neste caso é Tiaglowski555. A partir daí vocês vão me apoiar, por isso um grande obrigado a todos. Bem, já sabem, isto é o jogo do Rei Manda. Só devem fazer alguma coisa quando eu disser o Rei Manda antes, caso contrário não, né? E o vencedor deste jogo tem direito a escolher um jogo à sua escolha, um gift card, um Steam card, o que vocês quiserem, o que o vencedor quiser. Neste caso, no site da Ineba, da nossa parceria. Por isso, vamos lá jogar. Já não jogava há muito tempo o Rei Manda, que saudades. Amorais, obrigado ao Rei Manda pelo seu objetivo e nesse futebol. Bem, vamos lá. O Rei Manda a começar com o jogo do Rei Manda, toda a gente a dar um salto. E aí, muito salto. Mas você não conseguiu. Não conseguiste ouvir? Não, mas também não fui eu, saltei. Ah, estou dizendo que o Pedro rodei. Oh, Pedro. Diz que eu estou a dizer. Ah, só para não matar já. Epa. Vai ali para o celeiro, pronto. Fica ali à nossa espera. Não, não vou. Ah, se bem, não te vou matar. Só porque nunca ixe nesta. Só para não me lixar já assim ao início ninguém. Ora bem, o Rei Manda toda a gente saltar. Não manda ir parar. Não é preto, senão já ias. Estava meio cois, aqui é o tacolado. Estavas cois, cara. Podem parar, sigam-me para o próximo minigame. Ai, o Crazy. Jesus. Ok, o Rei Manda toda a gente parar. Vamos fazer um minigame entre os dois que jogaram pior. Pedro rodei e Crazy, aqui é a minha beira. O Rei Manda toda a gente seguir-me. Não mandou ninguém saltar. Cuidado, não salta nem nada disso. Que isso pode nos matar às vezes. É só uma dica. Saltem. Rei Manda toda a gente aqui no círculo. É, no círculo não, no meio. Exato. O Rei Manda toda a gente ficar aqui no meio. Isto é uma cambada de caranças. Bem, malta, como vocês veem à vossa volta, ali tem um círculo com 3 barriles. Aqui 2, aqui 5. E há 5. E ali atrás de vocês tem 7. Eu vou fazer contas matemática e vocês têm que ir para o barril correto, ok? Por isso, o Rei Manda, vocês girem para o barril que dava o número se vocês nascessem há 5 anos atrás. What? Ok. Estão por aqui. Eles estão no bloco, mano. Eu não consegui. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá-me. O Rei Manda toda a gente ir para o sítio onde temos. 10 menos 3. Tendê-me ao bloco. Ai. O que é isto? Não dá para entrar. Cheguei-se para trás. Dá a volta, dá a volta. Também não consigo mexer. Tens lá atrás. Estou ali, mosca. Toda a gente ir para os barris 3 vezes 1. Ai. Estou preso, puto. Está logo. Está indo daqui. Não dá. Está vendo-te. Olha, estamos todos presos. Aproveita. Aproveita e vou fazer. Para mim, o Lhk não consigo ouvir. Siga-me para o próximo minigame. Bora, malta. Agora. Fala para o Siga. Siga, fata. Está, chega a que eu seja. Não. Não. Não fazes isso. Estou-te lagado. Estou-te lagado. Estás lagado? Tudo. Vamos fazer um teste de reação. Um teste de reação. Só para ver. Mete aqui ao meu lado. Fala para o Siga. Oh, mano. Eu não disse Rei Manda. Volta ali para o lugar. Não, estou a brincar. Já era mais. Já era mais. Ok. Rei Manda, toda a gente seguindo para o próximo minigame. Braz, brigadão aí pela donation. Fala, tu me fez uma sorte. Não, eu só salto-tei por cima de vocês. Fala, que me foi mesmo por pouco. Se tivesses caído aqui embaixo, já tinhas ido. Sim, sim, sim. Eu não saí de lá sequer. Dêem um salto. Ah, um dia alguém vai cair nesta. Longe a lunes, só lunes a lunes. Rei Manda, dá um salto. Oh, mãe. Quase que eu ia sem. Dois saltos. Dois saltos. Ok, o Rei Manda... Ei, não. O Rei Manda, toda a gente em cima da plataforma. Vai dar por aí. Tudo bem. Ora bem, tenho um desafio para vocês. Se alguém, por acaso, tiver coragem de tentar fazer este parkour até àquela televisão ali que eu estou a disparar, ganhe imunidade no próximo minigame que a gente fizer. Se alguém quiser arriscar, que simplesmente vá para cima de uma televisão. Só puro fixe. Ah, pessoal, nunca quero arriscar. Vamos. Se alguém quiser arriscar, imunidade. Vai, eu aumento. Imunidade para dois jogos. Se alguém quiser arriscar, é só fazer um parkour. Não é assim tão difícil. O Rei Manda, vocês ocuparem uma televisão, se quiserem tentar ganhar imunidade. Obrigado, Moraes e Ip, ele suba alguma coisa. Tom Preto, tens medo? Não, não, não. Ok, aí está. Prontos, temos aqui quatro, que é o Pedro Rodri, o Crazy, o João Boom e o Falcon. João Boom, faz-me um favor e anda para esta aqui. Ok, bem, o primeiro a chegar lá, ganha imunidade, boa sorte. O Rei Manda, o primeiro a chegar lá, ganha imunidade. O Rei Manda, toda a gente parar. Ok, quem ganhou foi o Crazy, toda a gente volta para a multidão, menos o Crazy, que venha para a minha beira. O Rei Manda, toda a gente seguir-me para a próxima e-neguém. O Crazy ganhou a imunidade. O Rei Manda, dar um salto. Posso ver ali alguém que não saltou, mas não reparei. Eu saltei, mas foi contra o Deu Frente. O Thiago, manda dar um salto. Não, tipo, eu dei o salto para passar por aqui. Sim, sim, eu aqui não posso matar. Vocês podem estar a saltar por aqui. Ah, rapaz. Eu até vou à volta para não saltar. Era aí. Anda, Falcon. Toda a gente agachada. Bora. Como é que se agacha neste jogo? O Rei Manda, quem tiver a dança do Konga, vir para a minha frente agora. Só quem tiver a dança do Konga. Também, mano. Tenho imunidade. Ok. Não, isto não é minigame. Me preocupo. O Rei Manda, os restantes 4 players, irem até aquela cama ali ao fundo. Todos os 4. Só para fazer uma brincadeira. O Rei Manda, vocês 5 começarem a dançar o Konga até lá ao fundo, à frente. Até onde? Até onde? Até lá à frente. Até eu desei para parar. Ora. Fui à frente. Vamos saltar bem para chamar da cama. Olha aqui, Arnond. Eu sou o Tomas, obrigado aí. Eu sou o Tomas, R07 pela subscrição, mano. Se bem-vindo. Grande Toma, mano. Eu sou o Tomas, obrigado aí. Eu sou o Tomas, obrigado aí. Eu sou o Tomas, R07 pela subscrição, mano. O Rei Manda, os 4 players que não tinham a dança a seguirem. Olha para ressurgir. Não tos. Só os 4 players que não tinham a dança. Já está a vi mais gente, olhem. O Rei Manda, ombro a ombro aqui. A olhar para mim. Ok, malta, vocês têm 3 tractores atrás de vocês. O último a chegar ao trator, morre. Com certo. Então, pessoal. Aprete, para cá lá. Eu não nos mandei olhar para lá. De que é que vocês olharam? Eu não olhei. Eu olhei, né? Escalou, é isso? Saber. Não estou a ver se... Moraes, virando aí pelo sub ao canto de ira. Eu, Moraes, chamarás a mim. 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, o Rei Manda, os stands players. Estão ali, fazerem ombro a ombro aqui também. E eu. E o Rei Manda, o Crazy, ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. O Rei Manda, estes 7 players, girem para cima da cama. Todos. Darem um salto. Salto é para ir para eles. Ok, bem. Como vocês sabem, tem aqui 7 contentores. Vocês têm que chegar neles assim. Contentores, mano. Não, tratores. Percebeste mal. Vocês têm que chegar aos tratores e agacharem-se. Atenção. Se não agacharem, morrem. Vocês têm que chegar aos tratores e agacharem-se. E têm que estar no lugar mesmo dos contentores. Todos. Tiago, não é suposto estar em cima da cama. Sim, tipo, aí, tipo, nessa zona basta. Não, não. Por isso. 3, 2, 1, boa sorte. Rei Manda, em 3, 2, 1, boa sorte. O último morre já, agora. Não. Se virem que já estão ocupados. Ei, ei, com o bloco, mano. O preto. Ele tem o bloco, mano. Foda-se. O trator ou preto? Normal, do bloco. Tens tratou. Oi? Tens tratou, preto. Anda lá. Leoguinho, esqueceste uma coisa. O quê? Eu não estava agachado. Não. É, agachado. Não ouvi, não ouvi. Ok. Rei Manda toda a gente seguir. Quantos é que estão? 7, 8. Ok. Quantos bancos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, perfeito. Ok. O Rei Manda toda a gente andar à volta dos bancos no sentido dos ponteiros dos relógios. até a minha dança parar. Quem sair... Não vai vir com uma cadeira, né? Vai sair. Olha aí, a volta para o Falcon. O Rei Manda, quando eu parar a dança, toda a gente ocupar uma cadeira. Quem não ocupar, morra. Não pode ficar a parar. Não dá para ouvir. Mas tem que ter acabado. Não vou parar, né? Ah? Então, olha aí. Não vou parar. Se alguém parar, vai morrer a seguir. Ai, ai, preto! Nice try. Me acelerarinho, ok? Sigam-me para o próximo minigame. Rei Manda, seguirem para o próximo minigame. Eu vou fazer uma pergunta. Uma pessoa renda. Mas essa pessoa vai ter que me responder. Se essa pessoa responder errado, vai morrer. Por isso, Zinferno, o Rei Manda, falares? Olá. Zinferno, eu vou-te fazer uma pergunta e tens que me responder. O Rei Manda, responderes à seguinte pergunta. Quanto é que é? 9.099 mais 1. Não vou ouvir isso, hein? Senhor, correto. Zinferno, podes ir ali para a beira daquelas cenas de gelo. Rei Manda o Zinferno ir para a beira das coisas de gelo, ali ao fundo. Não as atravesses. O Rei Manda o Pedro Rodri responder-me a esta pergunta. Se nascesse já 5 anos atrás, que idade tinhas hoje? 5. Podes ir também. O Rei Manda ir-se também. Preto. Ela está. O Rei Manda, responderes-me a a seguinte pergunta. És supersticioso? podes-me dizer o que é sequer? Se ligas a 6 posições, tipo imagina, sexta-feira 13, ligas a isso, tipo? Não. Não? Então imagina, tu, por exemplo, no ano novo, tu vais a festas e isso, faz-te conta? Tipo, festejas o ano novo. Não te saste o Rei Manda? Sim, mas não estou a falar contigo mesmo, o Rei Manda falaste comigo. Ok. Se festejas, sim. Pronto, então imagina, com o ano novo, calha numa sexta-feira 13. Vais festejar na mesma. O Rei, o Rei está mandando ainda, não está? Sim, está. Sim, festejas, então, opa, uma alegria de coraças, ok? Eu já sabia. Pronto, eu gostava de saber, como é que o ano novo ia calhar num dia 13, mas está-se bem. Já sabia, mano. Não pôde calhar numa sexta-feira? 13? 13 não. Eu disse sexta-feira 13. Outra sexta-feira 13. Última salta à morte. O Rei manda, a última salta à morte. Foi muito rinito. O Rei mandou Afonso ir aí para lá, porque sei que tive a certeza que ele não foi. Última agacha à morte. O Rei manda a última salta à morte. Que grande beite! Que rua da festa, puta de beite, mesmo! O Rei manda a seguirem para o próximo minigame. Let's go! Puta de beite, o agacha, mano! O Rei manda, toda a gente, ombro a ombro aqui. Oh, esta corrida não. O Rei manda, toda a gente, de dançar, enquanto eu não te sepa parar, não páro. Aqui eu vou buscar, o Real Café. Podem parar. Quem manda toda a gente, para dançar? Oh, puto, tu não vi isto? Tu não vi isto? Ele não vi, ele não vi. Não, por acaso não vi, foi a vossa sorte. Não vi, não vi, não vi, não vi. Não há cachigos. Malta, já sabem, vocês têm que fazer a corrida. A corrida é dentro dos tubos, eu vou fazer por aqui, ok? Mas é por segurança, vocês têm que fazer por dentro dos tubos. O último, a chegar lá ao fundo, morre. Cuidado com o bloco, blá, 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 blá. O Rei manda a começarem com a corrida. Boa sorte. Ai, deixa passar, vai passar. Salta. Provavelmente alguém morre com saltos, por isso se há tipo de cheiro. Só venho por aqui, porque isto já deu caca. Noutros rei mandos. Pode morrer com saco. Ah, não. Pronto, já morreu. Ah, mano, eu caí à conta do bloco, puto foda. Aí está, Pedro Rodri, e não sei quem foi o outro, que apareceu anónimos. Quem foi? Olha, olha, tinha sido, eu acho que era ficar bacana. Fui eu, fui o Crazy Crazy. Foss. Cheguei. Yeah. Ok, o Rei manda seguirem-me. Morreram os dois, por isso está-se bem. Vai fazer mais randandas? Não sei, mas escondes- escondes, talvez. O Rei manda ir em todos para cima do bloco azul. Azul, vai fazer coisas mesmo? Essa aí, essa aí. Ah, esta é a Azul, vai fazer um minigame rápido. O Rei manda, cada vez que eu saltar, vocês têm que descer um a escada, digamos, cada vez que eu der um tiro, vocês têm que subir uma escada. O Rei manda começar o jogo a partir de agora. Ai! Ah, não estava a ver-me. Já soltou? Olha aí. É. Não está bem de costa. Em play, já estava de costa, só um bocado. O Rei manda os inferno ir lá para cima de tudo, que já passaste. Foi o único que viu, vocês foram atrás dele. Oh my God. não tenho mais para descer. É, P. Falcon, falhaste, agora, mano. agora falhaste. O Rei mandou a Fonzira vir para aqui para cima. Ai, ai. Final. Final. Ai, eu não me lembro disto. Em tantos vídeos, eu não me lembro disto. Ora bem, se algum de vocês já viu o vídeo, certamente sabe qual é a resposta correta. A resposta está em um dos números. O Rei manda, ambos ocuparem um número e pode ser o mesmo número. 5% muito querias, tudo. E não sabe. Ok, já sabem, se atravessarem e sobreviverem ganham um jogo, se atravessarem e morrerem ganham um jogo. Vou e só para dizer isto. Podem ir. Ai. Não há, mas hoje. Não se és o Rei mando. Foda-se. O Rei mando atravessarem. Nice. Epá, vamos ter que fazer um jogo de uma reação rápida, vai ter que ser. Foda-se. Agachem-se. Quem manda agachar? Quem manda levantar? Quem manda agachar? Tiago manda levantar? Quem manda agachar? Quem manda olhar para a direita? Quem manda olhar para cima? Para baixo? Quem manda dar um salto? Último a agachar, morre. Ei, garrafozeira. Consiga. GG, well played. Parabéns, meu putz. Tem que ver mais. Por isso, já sabes, já falo contigo, já te ofereço aqui, assim nos tanto, daí nevas, off the strat. Por isso. GG, muito mais.